Olá, tudo bem? Maurício falando. Hoje o projetinho também da vez um pouco diferente. Esse frigobarzinho aqui, ele gela muito. Eu deixo aqui no meu quintal, funciona super bem, mas está meio caído. Então eu optei o que? Vamos dar um tratinho nele, fazer uma base, pôr rodinha, dar uma cor nele. E claro, botar um pouquinho de madeira. Vamos ver o que vai dar. Quem me segue já sabe que eu adoro reciclar, reaproveitar. E quem está chegando agora, caiu de paraquedas aí, conhece um pouquinho do canal e vai descobrir o que? Que eu sou um apaixonado por madeira, que adoro criar coisas, inventar coisas novas, reaproveitar as antigas. Qualquer pedacinho de madeira serve e vou fazendo aqui as coisas de acordo com a minha necessidade. Então dá a vez agora que eu estava olhando para ele e falei, não, tem que melhorar quem é. É o frigobar. Então é hoje. Hoje é a vez dele. Chegou. Vamos lá. Tchau. 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 E o que que achou? Gostou? Deu um trabalhinho danado para fazer, mas assim, pintura não é minha praia, não é minha especialidade. Mas na verdade até que quebrei um belo galho aí achei bem legal, eu adoro um marcador de temperatura um termômetro então eu quis colocar para fazer uma gracinha aí e esse frigobar já é antigo mas ela super bem porque eu preciso, ele funciona também otimamente, então não queria descartar ele, só dar uma cara nova mesmo, então já sabe, se gostou se inscreve no canal compartilha o conteúdo aí sempre eu estou inventando alguma coisa e como sempre eu falo é de acordo com a minha necessidade, a necessidade do momento era essa, então achei que ficou bem legal, mudou totalmente o visual e também agora com as rodinhas está funcionando super bem deixa seu like aí, mete o dedão no like, compartilha manda para quem gosta e a gente se fala e se vê, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo